Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia Gente, hoje eu vou esclarecer a dúvida de algumas inscritas aqui que me pediram para comparar as várias mutações e híbridas da Topsy Turf Eu tenho aqui nove híbridas da Topsy Então, vamos embora ver todos esses cruzamentos Quem cruzou com quem? E aprender um pouco mais a respeito dessas plantinhas, tá bom? Bora para o vídeo? Antes de mais nada, eu queria falar para vocês que eu cultivo essas plantas tanto em vaso de barro como em vaso de plástico Eu acho que são plantas muito resistentes de modo geral São suscetíveis a fungo? Sim De todas, eu achei que a Topsy Debe pega mais o olho negro Essas aqui estão há pouco tempo comigo Essa também, essa também Então, eu não posso falar para vocês como que vai ser a estação de chuvas com elas Mas a Topsy Turf é muito resistente a fungo O meu cultivo com a Topsy sempre foi no tempo Então, eu nunca tive rosetas gigantescas A Cubic Frost vai muito bem em sol pleno Essa aqui não está em sol pleno Mas eu vou voltar ela para o sol pleno Para ganhar mais coloração A Dark Vader também vai muito bem no tempo Não é tão suscetível a olho negro, não De todas as que eu tenho certeza que é suscetível Mas é a Topsy Debe, tá? De resto, o cultivo delas é bem comum Substrato drenante A rega aqui sempre é muito espaçada E no tempo, pegam toda a chuva do verão Hoje eu separei todas essas aqui Para comparar com vocês De quem que eu vou falar exatamente, né? Eu vou falar da família Topsy Turf Todas essas plantas que eu vou mostrar e apresentar para vocês hoje São plantas que derivam da Topsy Turf E quem que é a nossa Topsy Turf aqui no meu jardim? É essa aqui, olha A minha não está lá grande coisa Topsy Turf, gente É uma mutação da Equeveria Runione Essa aqui, olha Essa branquinha aqui Essa Equeveria Runione Ela sofreu uma mutação Pelo que eu vi É uma mutação monstruosa Estava escrito assim É uma monstruosa regular E aí ela se transformou nessa Que a gente chama de Equeveria Runione Topsy Turf Essa é uma planta muito prolífica Brota muito por baixo aqui Dá muita brotação Nas seis horas de sol, sabe? Não é uma planta que faz questão de ficar Todas oito, nove horas de sol Não é Ela não costuma ser muito exigente aí E também é bem branquinha, né? Ela tem essa curvatura Que é a sua característica Ela tem uma folha gordinha E sempre ela tem essa curvatura Coloração branquinha, né? E ela também pode crescer muito Tem gente que tem ela enorme Gente, eu cultivo no tempo Minhas plantas não ficam enormes Enormes, enormes Porque sempre quando chega a temporada de chuvas Elas vão perdendo folha embaixo E a roseta diminui A primeira híbrida dela Eu vou dar aqui a Dark Vader A Dark Vader, gente É uma híbrida Tá vendo que é igualzinho o formato, ó Bem próximo Só que a cor dela é mais escura A minha, gente Não é pretinha A Dark Vader Pera aí, deixa eu falar Dark Vader é um cruzamento Da Equeveria Topsy Turve Com a Black Prince Então, essas duas aqui Juntas Resultaram Na Dark Vader Gente, eu já vi Dark Vader Com umas cores assim, ó Bem escuras A minha A minha nunca ficou pretinha desse jeito A minha sempre fica nesse tom aqui, ó É... E olha que ela tá com 7 horas de sol Mas mesmo assim Ela não fica Algumas híbridas Elas não pegam a coloração Igual Sabe? Mesmo Talvez Se eu pusesse ela num vaso mini Como esse aqui, ó Eu conseguisse Uma coloração melhor pra ela A minha, infelizmente Não ficou pretinha Igual a minha Black fica Eu queria que ficasse Porque eu acho muito mais bonito É... É muito mais a cara dela, né Dark mesmo Bem escura Mas infelizmente A minha nunca ficou, tá? A produção dela É por folha É excelente No caso Eu utilizei a folha Da haste floral Eu não fiz ainda o teste Com a folha da própria planta Mas eu acho que vai bem também Por corte e decapitação Também vai bem, tá? Agora eu vou falar da Dagda Gente, a Dagda Olha aqui, ó É o mesmo formato Também da Ronyone Topsy Turve Mas ela é verdinha A Dagda Ela fica aqui, ó Essa parte de baixo Mais amareladinha E ela é verde aqui, ó A Dagda Ela é o cruzamento Da Topsy Turve Com a pulvinata Frost Gente, essa minha pulvinata Frost Estava linda Mas ela fez o favor De apodrecer o caule E agora ela está Estou só com esses toquinhos Aqui, ó A Dagda Seria o cruzamento Dessas duas aqui Esta Com esta Resultou Nesta daqui Reprodução Ótima Por folha Quer dizer Essa aqui Provavelmente é, tá? Eu aqui ainda não tentei Mas, gente Todas elas são assim Todas se reproduzem Muito bem por folha, tá? Provavelmente, então Vai, vamos dizer Que é provavelmente Porque eu ainda não tentei Essa coloração Amarela embaixo É porque ela estava Em sol pleno Lá no cultivo do Março Em Garça E quando veio pra cá Eu transferi ela pro vaso E passei ela Lá pra um pouco menos de sol Aí ela cresceu E ficou bem verdinha Na minha mão, tá? A gente que chegou Ela não me deu trabalho nenhum Considera uma planta de fácil Cultivo pra mim Vou falar da Kubik Frost Ah, me falaram Ah, Marcia Mas a sua não é Kubik Frost A sua parece muito com a Dagda Olha A minha agora perdeu a cor Mas a Kubik Ela é levemente lilás A Dagda não Ó Tá vendo A Dagda é verde com amarelo A Kubik é lilás Olha só Também Outra coisa A Dagda É bem dobradinha Aqui, ó Igual A Topsy A Kubik não A Kubik Ela é menos dobrada Ó A abertura daqui É maior Tá vendo Essa abertura Do que essa daqui Ó Essa é mais fechadinha Ó Então ela faz Essa dobrinha E aqui a dobrinha É menor Tá vendo E a coloração Né, ó Bem diferente Ó Vamos colocar Assim, ó Pra vocês verem Dá pra ver Bem a diferença Dessas aqui, ó Essas são as mais próximas Em termos de formato Que eu acho assim Muito parecida Ah não Tem mais uma aqui Que eu vou mostrar Pra vocês Deixa eu terminar A Kubik Gente, eu não sei A origem dela Eu não consegui encontrar Qual cruzamento Que originou A Kubik Frost Ela tem um crescimento Também Muito por torre Ela sobe Assim Vai formando Uma torre Mesmo Muito curiosa Essa planta A multiplicação Se dá também Muito por Mudas No tronquinho E também por folha Ótima reprodução Por folha Também, tá Próxima É a Niti Niti Ou Niki Bom, gente Sei lá Essa daqui Gente, ó Ela tem O cruzamento Dela Eu não consegui Encontrar O cruzamento Dela No site Crassolace Eu encontrei Uma informação Na internet Falando que O cruzamento Dela É da Topsy Turve Com A Chaviana Se você Observar Bem A Niti Parece Realmente Que é o Cruzamento Das duas Ela tem Essas Ondulações Da Chaviana Muito próxima E as curvas Com essa folha Curvadinha Com essa dobrinha Da Topsy Turve Mas No site Do Crassolace In World of Suculants Não aparece Essa planta Niti Niki Sei lá Eu como Que é a Pronúncia Dela Tá Em termos De coloração Eu acho Muito mais Próxima Da Dessa Daqui Ó A Topsy Turve Crescimento Dela Também É muito Vigoroso Cresce Rápido Ela tem Algumas Carúnculas Aqui Ó É No versinho Tá vendo Isso aqui ó De vez em quando Aparece Ó Umas deformações Tá vendo Essas coisinhas Umas carúnculas Isso acontece Na Dark Vader Também Ó Isso aqui ó Umas carúnculas Tá vendo Já na Topsy Não acontece Não acontece Também na Kubic E nem na Dagda Acontece na Niti Aqui no meu cultivo Pelo menos Tá vendo E na Dark Vader São mutações Né gente Em termos de coloração Acho muito mais próxima A Niti Da Da Topsy Turve E agora A gente vai pra Umas outras Também que são parentes Vou falar Da minha queridinha É Topsy Debe Que é essa daqui ó Essa daqui gente ó Lilás Né Rosada pro lilás Muito mais rosada A característica dela Essa aqui É a Topsy Debe Então é a É a Graptoveria Debe Debe Que é essa daqui ó É a Debe Com a Topsy Turve Aí ela sai Desse jeitinho Com esse formato Aqui Essa daqui gente Ela ainda Como é novinha Ainda não aparece Muito as covinhas Mas o que mais Caracteriza A Topsy Debe Debe Ou Cupid São essas covinhas Aqui ó Tá vendo Forma uma leve covinha Na folha Olha que gracinha Eu acho essa característica Muito delicada Muito graciosa Nessa plantinha aqui Essa daqui ó É um filhote Da Topsy Debe Que eu fiz por folha Ainda não tá Nem na coloração E nem tem a covinha É engraçado né Ó Aqui eu já tenho Uma maior também Que já tem Uma covinha Bem acentuada Essa então É a Topsy Debe Gente O cultivo Eu tô esquecendo De falar né O cultivo Dessas plantas Aqui Eu faço Todos mais ou menos Igual É São todas Eu cultivo No tempo É A Cupid A Cubicle Frost Ela fica mais rosada Quando tá com mais sol Aqui ela tá com meio período Antes Ela tava com sete horas de sol Agora ela tá com cinco Aí ela já Abriu a roseta E perdeu a coloração Eu vou tentar Trazer ela novamente Aqui pro meio Aqui pro meio Tá vendo ó Porque aqui Ela vai pegar sete horas novamente Gente Eu não tô gostando Da coloração dela Gostava mais Quando ela tava dessa cor Ó Ela fica com esse tom E não essa cor desbotada Eu não tô gostando disso Aí gente Paralelamente É Eu vi Recebi Eu comprei Essa planta aqui ó Essa aqui é uma mutação Da Cubic Frost E eu achei Muito igual A Topsy Debe Então Eu não sei Se essa daqui Também vai formar As covinhas Ó Parece que vai Se formar a covinha Ela vai ficar Muito igual Essa daqui Agora eu vou falar De duas Que são muito próximas No formato Também Da folha Veja a folha Dessa daqui Essa aqui Ela chama Equeveria Swan Lake Ou Lago dos Cisnes Ela é mais escura Acinzentada Essa aqui É a Pinwell Revolution Ela já é Mais verdinha A folha Dela É muito mais próxima Dessa outra Tá vendo ó O que difere Uma da outra É o tom Essa aqui é mais escura E essa é mais verde Água Eu tô observando Que nessa daqui Tá saindo Uma carúncula Tá vendo ó A folha A espessura Da folha Dessa daqui É mais fina Do que da Cubic Frost Veja bem ó Vou colocar aqui Próximo Pra vocês Terem noção Da diferença Entre elas Essa aqui Tem uma folha Bem mais fina Essa já tem Uma folha Bem mais grossa Essa aqui Já é mais próxima Em termos De folha Ó Vou pegar uma outra Que eu tenho aqui Que também é Swan Lake Só que essa tá Com menos horas De sol Deixa eu falar Uma coisa Antes de continuar Essa Swan Lake Que é a Lago dos Cisnes O cruzamento Dela É também De Runione Topsy Turve Com Xaviana Pelo menos É o que consta No Crassolace A coloração É muito próxima Da chaviana Mesmo E ela tem Ó Tá vendo Na folhinha dela Um pouquinho De ondulação Que lembra Que lembra A chaviana A cor Da chaviana E a cor Da Swan Lake É muito parecido Né gente Ó Eu não tentei Eu não tentei Ainda Reprodução Reprodução Mas provavelmente Deve brotar Muito bem Por folha Eu comprei Duas mudas Sem saber Sem querer Aí eu comprei Essa E depois comprei Essa aqui Mesma coisa Eu achei Que eu tava Comprando a Pinwell E eu comprei Duas vezes A mesma planta Aí essa daqui Ó A Paula Que arrumou Pra mim A Pinwell É o cruzamento Ela é Pinwell Revolution Ela é o cruzamento De uma equeveria Chamada Pinwell Com Topsy Turve Gente Eu quero falar A respeito Da Irish Mint Essa planta Aqui Ela é O cruzamento Da Topsy Turve Com a Derimberg Olha só Que curioso A Topsy Turve E a Derimberg São essas duas Aqui Resultou Na Irish Mint Essa ainda Não tem Que a reprodução Provavelmente Deve se reproduzir Bem Também Por folha A Derimberg Ela já Se multiplica Dessa maneira Também Então Provavelmente Essa Irish Também Vai ser assim A diferença Da Irish Mint Com a Dagda Deixa eu colocar Aqui pra vocês Verem Dá pra gente Notar bem A Irish Mint Ela é A folha dela É mais longa E ela é uma Equeveria De porte menor O verde dela É um verde Mais água E esse daqui Já puxou Bem mais A Topsy Turve Mesmo O formato Da folha O formato Da roseta O jeitão Da planta Lembra mais A Topsy Essa daqui Ela tem um formato Mais contido É uma planta É uma planta De roseta Menor Depois eu vou Fazer mais A reprodução Dela E vamos Observar mais Mas eu acho Que uma Do lado Da outra Olha Vocês já Conseguem Ver bem A diferença Essas duas São de cor Verde Elas não Ficam De outras Cores Talvez Só essa Aqui Que fica Mais amarelinha No sol Pleno Também A gente Pode comparar É a Knit Que é Essa aqui Com a Pinwell Por conta Da coloração Próxima Mas a Knit Ela tem As ondulações Aqui na folha Tá vendo Que a Pinwell Não tem E ela Também Pode apresentar Carúnculas Coisa Que a Knit Também Apresenta Mas de modo Geral Você consegue Ver bem A diferença Entre as Duas Gente Então Hoje eu falei Da Dark Vader Da Kubik Frost De uma Mutação Da Kubik Da Knit Da Swan Lake Topsy Turve Da Pinwell Revolution Da Dagda Da Da Irishmant E da Topsy Debe Ou Cupid Todas Essas Então Tem um Parentesco Com a Topsy Então Todas Essas Aqui Tem a Topsy De um Lado E uma Outra Planta De outro Alguns A gente Sabe Que é A Derenberg É A Pulvinata Frost É A Graptoveria Debe A Equeveria Pinwell Essa Eu não Sei Talvez Seja A Xaviana Essa Talvez Seja A Xaviana Essa Aqui É A Black Prince E Essa Aqui Não Sabemos Todas Essas Aqui São Cruzamentos Entre Plantas Então Essa É A Mãe E Essas Todas São Híbridas Dessa Daqui Muita Gente Não Sabe O que É Híbrida Híbrida É Isso Você Obtém Outras Plantas Pelo Cruzamento Entre Duas Entre Essas Duas Originais Essa Daqui Então É Originária Mutação Da Rony Sancar Só Títulos De Curiosidade Eu Acho Fiquei Na Fui Pesquisar Escolher As Plantas A Respeito Da Pink Trumpet Eu Falei Gente Mas A Pink Trumpet Tem Parentesco Com A Topsy Turve E Gente Ela Não Tem Parentesco Com A Topsy Turve Eu Peguei Essa Muda Que Eu Fiz Por Folha Para Que Vocês Possam Ver Como Que Ela É Originalmente A Pink Ela Tem Uma Originalmente Ela É Uma Equeveria Chamada Equeveria Pink A Folha Da Equeveria Pink É Assim E Essa Aqui Essas Folhas Aqui São A Forma De Mutação Da Equeveria Pink Então A Mesma Coisa Que Aconteceu Com A Runione San Carlo Aconteceu Com Uma Equeveria Chamada Equeveria Pink Ela Mutou E Começou A Ter Folhas Em Formatos De Trompete Por Isso Ela Chama Equeveria Pink Trumpet Porque O Pink É A Equeveria Original Que Deu Origem A Pink Trumpet Tá Bom Então Isso Só Mais Uma Curiosidade Aqui Para A Gente Completar Esse Vídeo As Folhas Originais Da Pink São Iguais A Essa Aqui E Depois Ela Vai Perdendo Essa Característica Quando Ela É Uma Muda E Cresce Em Formato De Trompete Tá Bom Gente Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Um Grande Abraço Para Vocês Até A Próxima Tchau Tchau Tchau